Uma mulher de apenas 65 anos, mãe de um filho, avó, viúva. Na família era conhecida pela alegria, pelo jeito espontâneo. Beatriz Faria, segundo a polícia, foi morta em decorrência de um ritual que participou no último sábado à tarde, em um centro de Umbanda, no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha. O centro fica na principal avenida do bairro, a Ayrton Senna. Para a família, a história ainda é um mistério. Tudo começou quando a família identificou que Beatriz, essa senhora de 65 anos, ela passava por uma depressão. O filho sugeriu para que a mãe participasse de um trabalho de cura espiritual. Ele, junto com a esposa, frequentam um centro de Umbanda, que fica aqui no bairro Riviera da Barra. Por isso, sugeriram isso para essa senhora e ela, inclusive, se preparou para esse dia. Iram exatamente antes de ela ir até o local para que ela comprasse um kit, um lençol, enfim, né? Algumas coisas para que pudesse lá fazer o trabalho de libertação, né? Qual eles mencionaram que faria e cometia, né? Com receio de ir apenas com a Nora e com o filho, que já fazem parte da religião, Beatriz chamou uma sobrinha, que nada tem a ver com o assunto. Essa sobrinha topou acompanhar a tia até a sessão de Umbanda. Quando chegou lá, ela tentou filmar o início da sessão, mas isso é proibido. Por isso, ela ficou um pouco mais afastada, do lado de fora. Mas, mesmo assim, conseguiu ver tudo. Segundo o relato dessa mulher, esse lençol branco que Beatriz levou para o ritual foi estendido no chão. Beatriz deitou. Eles enrolaram essa mulher nesse lençol e ali banharam ela com cachaça. Depois disso, o pior aconteceu. Jogaram cachaça nela e lá tinha velas, tinha pessoas lá dentro desse local. Infelizmente, a gente não sabe se foi um acidente que caiu uma vela e aquilo explodiu. A polícia também vai investigar o caso para a gente poder entender o que realmente aconteceu lá dentro. A questão de ela ter ido lá nesse local para ser tratada, ou talvez para ser o que ela imaginava ser curada. E aí, infelizmente, ela acabou saindo de lá morta. Na versão da família, foi o líder espiritual quem acendeu o fogo perto de Beatriz. Para a polícia militar, quem fez isso foi o filho da vítima. O mistério é, foi um acidente ou atear o fogo fazia parte do trabalho que estava sendo feito. A gente não sabe de fato se foi alguma ação, vamos dizer, de propósito mesmo, de entregar uma vida. Ou era questão mesmo espiritual de fazer cura e libertação. Estivemos no centro e do lado de fora, conseguimos filmar o pano queimado durante a sessão, dentro de um tanque. O centro já existe há pelo menos 30 anos, segundo as testemunhas. E é tradicional aqui no bairro. A família afirma que Beatriz teve 70% do corpo queimado. Ela foi socorrida às pressas para a UPA de Riviera da Barra, que fica muito próxima ao centro de Umbanda. E depois foi levada para o hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra. A mulher morreu por volta das 8 horas da noite deste domingo. Além dela, o filho e o líder espiritual do centro também se feriram. Meu primo também, no intuito de ajudar a mãe dele, ele acabou queimando os dois braços, a parte do rosto, a boca, o pescoço. O outro rapaz também está lá internado no hospital Jaime, também com queimadura sobre o corpo.